Também sobre a questão da Lava Jato, as consequências, a gente vem acompanhando sobre as consequências, as reviravoltas em relação a isso. O Superior Tribunal de Justiça anulou, o ministro Jesuíno Rissato do Superior Tribunal de Justiça anulou as condenações impostas pela Operação Lava Jato ao ex-ministro Palocci, o Antônio Palocci, e ao ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, e de mais 11 pessoas. Ele entendeu que essas acusações que eram atribuídas a eles envolviam um crime eleitoral e que a Justiça Federal de Curitiba não tinha a prerrogativa para análise. É aquela história que vem se repetindo em vários dos acusados do Lava Jato. Palocci e Vacari e os demais foram condenados em 2017 pelo então juiz Sérgio Moro por crimes de corrupção passiva, por lavagem de dinheiro e muitos outros crimes que estavam nessa lista. Tudo anulado agora porque Curitiba não tinha essa situação. O STJ determinou o envio do processo agora à Justiça Eleitoral para ser investigado. Queria a sua análise, Josias. O Fabíola está acontecendo um surto de descaramento em Brasília. E nós tivemos aí duas novas manifestações desse surto. Numa delas, esse desembargador convocado para atuar como ministro do Superior Tribunal de Justiça, o jesuíno Rissato. Ele é desembargador do Tribunal de Brasília, que foi convocado para atuar como ministro ali na licença de um outro colega. Ele anulou essas condenações que foram impostas pela Lava Jato, há 13 pessoas, como você falou. Aí está lá na lista o Antônio Palocci, o ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, o ex-príncipe das empreiteiras, o Marcelo Odebrecht, o casal de marqueteiros de antigas campanhas petistas, o João Santana, a Mônica Moura. Na outra erupção de disfarçatez, o ministro do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro, ele está forçando a porta para votar no plenário do Tribunal de Contas uma auditoria nos gastos do cartão de crédito corporativo do Bolsonaro. Ele é o relator do processo. Só que esse Carreiro foi indicado pelo Bolsonaro pelo cargo de embaixador do Brasil em Portugal. Aí corre no TCU um pedido de suspeição contra o Carreiro. Óbvio, o sujeito é embaixador e está julgando o presidente que o indicou, mas o Carreiro não se dá por achado. O relatório devia ter sido votado nessa quarta-feira, numa sessão secreta, mas o absurdo foi momentaneamente adiado. Mas o ministro embaixador, em vez de deixar as coisas como estão, ir embora para a sua embaixada, ele insiste em retomar o assunto na semana que vem. No caso do STJ, o doutor Jesuíno anulou uma sentença do Sérgio Moro de 2017. O caso envolve uma mega corrupção de cerca de 200 milhões de reais. Coisa confessada, comprovada. Não se discute agora o roubo. Nem os condenados estão discutindo o roubo. Eles estão discutindo o foro do julgamento. Alega-se que parte do desvio financiou Caixa 2 de campanhas eleitorais do PT. Aí o juiz, esse jesuíno, escorando-se numa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele determinou que o processo recomece do zero na justiça eleitoral. Significa dizer, Fabíola, que vai prescrever, os crimes vão prescrever. O jesuíno está substituindo no STJ o relator da Lava Jato, que é o ministro Félix Fischer, rigorosíssimo, está de licença médica. Esse Félix Fischer, que é o titular do posto, ele jamais tomaria decisão semelhante a essa que está sendo tomada pelo substituto. No episódio do TCU, o ministro Raimundo Carreiro, ele aguarda só o Itamaraty definir a data para ele assumir a embaixada brasileira em Lisboa. Mas ele se sente à vontade para julgar os gastos do cartão de crédito do Bolsonaro. Numa conversa com a Folha, ele atribuiu o pedido para que ele se declare suspeito, não a indicação para a embaixada, mas o fato de que o Bolsonaro andou elogiando ele. Não vou me declarar suspeito, foi o que ele disse. O Congresso Nacional, Fabíola, deveria considerar a hipótese de votar um projeto de constituição que o historiador Capistrano de Abreu sugeriu para o Brasil há mais de um século. Na fórmula do Capistrano, a Constituição teria só dois artigos. O artigo primeiro seria, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. O artigo segundo é, revogam-se as disposições em contrário. Nós estamos precisando de uma Constituição assim. Muito bom. Vamos que vamos, Josias. Dez horas, encontro marcado, eu, você e Carla, o trio de volta juntos para entrevistar um general, hein? General Santos Cruz, não é isso? Nossa entrevista? É isso mesmo. Os generais ganharam grande proeminência hoje na política brasileira. Precisamos ouvi-los.